A última etapa das obras do Anel Superior, da rotatória do O, na Serra, foi liberada. Agora, os veículos conseguem dar a volta completa no local. Com a inauguração desta passagem, fica livre o trânsito de veículos na Avenida Eldescher de Souza, no sentido BR-101. Com a liberação desse viaduto 1 também, é possível os condutores passarem, fazer o retorno no sentido Morada de Laranjeiras, passar em frente ao Hospital Dório Silva, então é uma grande conquista aqui para a obra. E com isso a gente termina a primeira etapa, que é a entrega do Anel Superior. Com a liberação total da rotatória na parte superior, os motoristas já sentem a melhora no trânsito. Tinha que dar uma volta lá embaixo, perdia muito tempo, estava trânsito muito ruim, melhorou 100%. Ficou bom, foi ótimo. Foi o primeiro dia hoje por aqui. Está dando para circular melhor aqui então? Com certeza, bem melhor. Maravilhoso, muito bom, ótimo, melhor coisa. Antes você falou que tinha que dar um voltão. Nossa, tinha que ir lá no Meridional, fazer a volta, ir lá para a Thelma Rodrigues, agora melhorou 100%. Nossa, vai ficar melhor ainda, né? Havia um transtorno, dificuldade no trânsito, mas com a abertura agora ficou 100%. Além da entrega do viaduto, a calçada e a ciclovia da rotatória, com quase 800 metros, também já podem ser usadas. Para orientar quem passa por aqui, a sinalização foi reforçada. A gente reforçou a sinalização horizontal, a sinalização vertical com placas e toda a sinalização semafórica. E também para ajudar, a gente colocou um painel de mensagem variável, onde a gente coloca lá na frase que o acesso à Avenida Eudescher está liberado. Agora, a próxima etapa da obra é finalizar a parte inferior da rotatória. A previsão é que o complexo viário, que vai contar com três viadutos, seja entregue à população até o final de agosto. Agora, nós vamos para a segunda etapa, né? A segunda etapa são as passagens inferiores. Elas já estão, assim, bem adiantadas, né? Falta só finalizar algumas partes da pista de concreto, o solo grampeado, iluminação. A rotatória do O é a maior rotatória do Espírito Santo. Por aqui, passam diariamente mais de 55 mil veículos. As obras tiveram início em novembro de 2020. Um investimento com recursos municipais de 68 milhões de reais. É uma rotatória que liga tanto a BR-101, tanto os balneários da serra, um dos bairros mais populosos, que é Felrosa, e também o setor produtivo mais importante do Espírito Santo, que é o setor produtivo do Civit 2. Então, de fato, aqui hoje passam mais de 55 mil veículos. Então, é uma obra muito importante para a mobilidade da serra.